Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal e olha só, como muitas pessoas pedem, eu sei que gostam dessa opção de fazer o quê? Postagem de forma automática nos grupos do Facebook. Então, claro, tem a ferramenta também, tem uma ferramenta que faz isso, além disso, ela faz muitas outras coisas, envia feliz aniversário, posta nos grupos, como eu falei, envia mensagem automática para cada usuário do Facebook, ou seja, ela faz muita coisa, eu vou gravar um vídeo aí, só que essa ferramenta está em outro computador meu, então eu vou ter que gravar essa parte com o meu celular, não sei se vai ficar muito bom, mas eu vou mostrar para você as opções que essa ferramenta tem, ela é focada no Facebook, e o link dela, para quem tiver interesse e quer, vai estar aqui na descrição do vídeo, antes você olha todas as funcionalidades que ela tem, tudo e como ela funciona, tá? Mas ela pode, você pode enviar mensagem massa com ela, você pode enviar feliz aniversário com ela, você pode publicar tudo no automático nos grupos, pode selecionar os grupos, e é uma ferramenta que funciona já há muitos anos, tem atualização toda semana, e ela se atualiza de forma automática, é uma ferramenta sensacional, eu vou mostrar ela agora aqui na tela, a ferramenta da Hall Software Face, tá? Então vamos lá para a tela, já mostrar para vocês como que ela funciona, e lembrando que o link está na descrição, antes disso, só antes disso, olha só, antes, muito importante, clica aqui, se inscreve no canal, vamos lá, rumo aos 20 mil, quero chegar aí, deixa seu like, se inscreve no canal aqui, porque toda semana eu trago vídeos novos sobre marketing digital, renda extra, automação, muitas coisas legais aqui, então se inscreve para você continuar a receber meus vídeos, e claro, ativa as notificações, porque sempre que sai vídeo novo aqui, você já recebe o aviso, tá ok? Vamos lá então, já mostrar para você como é que é essa ferramenta, e as funções que ela tem, vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, estou aqui numa conta de uma empresa, aqui de um parceiro nosso aqui, tá? E olha só as funções aqui, vou mostrar aqui as funções que a ferramenta tem, tá? Então aqui ó, tem a opção de postar no mural, então ela vai postar no mural das pessoas, tá? Então dentro desse, a opção de postar no mural, se você clicar, você vai vir aqui, vai ter aqui ó, postar em grupos, então você pode colocar aqui vendas e marketplace, escolher aqui em vendas em múltiplos grupos, múltiplos grupos mais repostos, ele vai repostar vendas no marketplace, discussão, esses são os formatos, você pode estar marcando aqui também em marketplace, você pode estar colocando aqui ó, para comentar, post nos recentes grupos, postar no mural, marcar os amigos, postar aqui em aniversariantes de hoje, então você pode postar para os aniversariantes, postar no mural dos amigos, postar nas páginas, postar em perfil salvo no arquivo, comentar em posts que estão na timeline, tá? Então aqui, beleza, é uma das opções, aí a gente volta aqui, temos aqui ó, as opções de enviar mensagem em massa, então que ele vai enviar mensagem, responder mensagens, para as pessoas que entram em contato, já vai clicar para responder tudo, as pessoas automático, adicionar amigos, curtir, promover uma página, então se você criou uma página e quer conseguir mais pessoas para curtir tua página, você pode promover tua página, promover um evento também, você pode entrar em grupos também, tudo de forma automática, criar listas, aqui é login, compartilhamento e área de configurações, tá? Então assim, é uma ferramenta que faz aquilo que promete, tá? É uma ferramenta que você consegue publicar em grupos, enviar feliz aniversário, enviar mensagens em massa, tá? As outras opções que responder no automático, promover tua página, lotar de seguidores essa tua página, ou seja, quando tu clicar aqui ó, ele vai fazer o que? Vai pegar o link da página que você deseja e vai clicar em convites e aí você vai enviar convite para curtir em tua página, tudo de forma automática, tá? E sem contar aqui ó, tá? Que temos aqui então essa opção que é a ótima, que é a opção de postar em grupos, você vai marcar essa opção aqui, marcar em grupos, postar em grupos, vai colocar aqui ok, por exemplo, né? Aqui não tenho nada para postar, no caso, mas quando você marcar aqui, você vai clicar em conteúdo, você vai colocar aqui o teu texto, as informações que pede, a descrição do produto, você pode estar colocando aqui em arquivo, você pode colocar vídeo, imagem, texto, tudo mais, e aí simplesmente você clica aqui em ok para enviar, e ele vai enviar em todos os grupos que você segue, tá? Você pode também estar colocando aqui o nome, para ele chamar pelo nome, adicionar macros, emojis, ferramenta muito completa, e como eu falei, o link dela vai estar na descrição do vídeo. Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado, também entendido todas as opções e todas as funções que essa ferramenta extraordinária tem, tá? Relembrando, hoje eu estou meio atrapalhado, relembrando e para avisar você que o link da ferramenta está aqui na descrição, você vai acessar, vai em produtos e vai encontrar a ferramenta ali, você faz sua aquisição, vai, o pessoal já entra em contato contigo do suporte da House Off, então já entra, eles vão entrar em contato contigo, tirando todas as suas dúvidas via WhatsApp, via chat, tudo, então não te preocupa, você tem suporte 24 horas aí com eles, tá? Então tem todo o vídeo de como usar tudo, todas as funções, fica bem tranquilo, é uma ótima ferramenta, super indico ela. Eu mesmo, nós aqui usamos direto também essa ferramenta para publicações de grupos, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, fico por aqui, aguardo você já no próximo, grande abraço e até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho